Chegou o Tinto hein Na porradinha que ela gosta de Cavala Ai que delícia Minha mãe falou que eu era um cara pra casar Mas eu conheci a farra e tô botando pra torrar Já saí com a certinha, com a errada também A certinha faz gostoso, mas a errada é além Ate admira certa, mais gosto das errada Ate admira certa, mas gosto das errada É só pigo, levo, motel varrada É só pigo, levo, motel varrada Até admira certa, mas eu gosto das erradas Ate admira certa É só pego, levo, motel varado, é só pego, ai delícia É só pego, levo, motel varado, é só pego, levo, motel varado MT que produziu, mais uma que explodiu E o Tintley Paredinha, metreada, litio MP3, alô, saveiro e passada Minha mãe falou que eu era um cara pra casar Mas eu conheci a farra e tô botando pra tocar Já conheci a certinha, a errada também A certinha faz gostoso, mas a errada é além A terra de mira certa, mas gosto das erradas A terra de mira certa É só botou, levo, motel varado, é só pego, levo, motel varado Até a de mira certa, mas gosto das erradas Até a de mira certa, mas eu gosto das erradas Pra contratar é só chamar bebê produções, viu? Explodiu, 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 explodiu Tão demolidor Sancla é cedês